Aí tem um detalhe, por que eu tô tão preocupado também, Natália? Porque eu tenho, todo mundo sabe que eu mexo com distribuição de gênero alimentício. E eu tenho em casa vários freezers, esses freezers estão lotados de picolé e sorvete. E eu tava até conversando aqui com o doutor Marcelo ao meu lado, pra perguntar isso. Doutor, é uma dúvida, nós entramos no período de chuva, Goiânia, especificamente Goiânia, não pode ventar que cabe energia, cai uma árvore e dá problema. Eu vou levar pro meu caso. Sim, aproveite, tem muita gente que adora sorveteria, né? Aproveitar fazer uma consulta de 0,800. Já aproveite. É lógico que eu não sou bobo. Eu tô com freezer, aliás, vários freezers com picolé dentro. Picolé, ele derrete rápido, tem açúcar. E eu já tô há muito tempo. A gente consegue segurar um tempo com o freezer lá parado. Se eu pegar um prejuízo desse material todo estragar, o que que eu preciso fazer? Amor, já anota aí pra nós procurar ele segundo pra amanhã. Tem que provar, tem que provar. Bom, primeiramente, né? Boa noite, Fred. Boa noite, Natália. É importante documentar o que você tem de estoque, tá certo? Ou por nota fiscal, ou por fotos, ou por qualquer forma que você possa aí provar aquilo que você tem estocado lá. E a partir do momento que você tem o prejuízo, então, primeiramente, né, encaminhar a reclamação à própria Enel, pra que ela, então, faça o ressarcimento disso, ela não fazendo, sim, com a ajuda de um advogado, com o auxílio do advogado, buscar a prestação jurisdicional pra que tenha indenizado não só o seu prejuízo, como lucros cessantes, como uma série de outras situações aí que podem ser aplicadas aí ao caso. Agora, doutor, vamos falar pra dona de casa, quem tá em casa nesse momento. Perdi uma televisão por causa de raio. Isso também entra? Também, é claro. O serviço de prestação de energia elétrica, ele tem que ter todo o sistema de proteção contra raio, contra qualquer outra forma de descarga elétrica, e tendo qualquer prejuízo. Mesmo aquele acende e apaga, aquelas interrupções curtas de energia podem causar esses danos aí, e sim, pode pedir o ressarcimento, sim, junto à Selga, e se a Selga, a Selga, a Enel, e se a Enel não fizer o ressarcimento, sim, através da via judicial. A gente nem acostumou, era a Selga, entrou a Enel, agora vai sair outra quatorial, a gente continuou chamando de Selga. Agora, doutor, tem um detalhe. Muita gente, às vezes, que eu encontro, fala assim, ah, Fred, eu não vou entrar porque é tão moroso, demora, vai... Mas tem que entrar, porque prejuízo é prejuízo. Você já paga uma tarifa cara, né, doutor? Veja, falei do auxílio, do acompanhamento do advogado, que é sempre melhor, né, pra propositura de uma ação judicial, mas pode recorrer ao Juizado Especial Cível, e lá faz a termação, faz a reclamação, vai ter audiência, não precisa de advogado, não precisa pagar taxa, não precisa nada, e ter acesso, justamente, a um direito do consumidor, né, ter ressarcido todos os prejuízos causados por qualquer fornecedor de produto ou serviço, e no caso dos serviços públicos, responsabilidade objetiva direta desse prestador de serviço, seja no caso aqui a Enel, e vai lá no Juizado Especial Cível e faz a termação direto e entra com a ação. Doutor, agora pra exemplificar, pra ficar mais simples, pra o nosso telespectador, o que que é de responsabilidade, o que que entra nessa responsabilidade objetiva da empresa, da Enel, e o que que não entra? O que que é aquilo que o consumidor precisa entender que não é responsabilidade da empresa? Nós estamos falando dessa questão da queda de energia. Veja, a partir do momento que houve qualquer problema no fornecimento de energia, esse fornecimento de energia trouxe qualquer prejuízo, né, qualquer dano a equipamento elétrico, televisão, micro-ondas, seja lá o que for, decorrente, é claro que vai ter que ser verificado se realmente isso não foi um problema do equipamento em si, que ele apresentou o problema, mas verificado o problema decorrente da falha da prestação de serviço, a responsabilidade é total da empresa fornecedora. O que que eu preciso ter pra provar isso? Que é importante, o senhor falou isso no começo, eu queria que o senhor repetisse. O que que eu preciso ter? A nota fiscal do eletrodoméstico, daquilo que foi prejudicado, registrar tudo isso? É, ele pode encaminhar até pra uma assistência técnica, pra ter um laudo de um técnico habilitado, normalmente uma assistência técnica especializada, ele já faz um laudo do dano no equipamento, porque a própria SELG pode encaminhar pra fazer o laudo, mas isso é um processo demorado, então pra adiantar o processo, agora eu novamente SELG, a Enel, né, ela então encaminha pra um profissional habilitado em equipamento eletroeletrônico, ele faz um laudo, junta esse laudo, que é muito importante.